Estamos aqui na SOS, o melhor curso profissionalizante que existe, não é não Marcelão? Fala então, fala pra mim onde você está? Eu sou a Ramachim e não errar direito de subir errado. Discoce, me fala melhor, disse, é o melhor curso, inglês, francês, hebraico, português, tailandês, chinês, fala, chinês. Chinês. Tem de tudo, pega a camisa lá Marcelão, pega a camisa lá e vamos mostrar que aqui, aqui tem café no buro, não é não? Fala aí pra gente então. Melhor curso. SOS? Ô, grota, SOS, com você. Manda um abraço pra quem? Pra quem? É, então narra pra ele o gol do Galá. Não, 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 dominou, lá veio o gol, agora saiu em Paraíba com o SOS, gol, 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 gol. Ah, que bonito. Vamos dirigir a Jornal.